Quando o poder perde a voz, ou melhor, quando os ouvidos do povo não querem ouvir, aí estamos muito mal, foi o que aconteceu. Nós chegamos a um momento aqui em que o povo não quer ouvir e o poder, quando fala, fala baixo. Não se ouve o que ele está falando. É preciso recuperar a voz. Agora, essa recuperação não é só da elite dirigente. É preciso que a população também sinta, porque senão vem a ira mesmo. E há esse risco que o Gustavo mencionou. Nós estamos num momento difícil, delicado. Nós não temos como sair disso se não for pela democracia. Mas é difícil fazer democracia num país que não tem um sentimento nacional. Porque o Brasil não vota. Quem vota são os brasileiros. E é uma diferença radical entre os brasileiros e o Brasil. Nós estamos num momento em que ou nós construímos em novas bases a coesão e voltamos a falar no coletivo, no caso ele está chamando a atenção para a nação. Mas é o coletivo que tem, de novo, porque a tendência é a fragmentação. É reforçar o que é do lado pior do individualismo. Mas não dá mais para voltar no coletivo autoritário. É um coletivo que as pessoas querem dizer, eu estou nesse e não naquele. A pessoa conta. Não é mais o individualismo que se falava possessivo, que se criticava, mas é outro tipo de gênero. Eu quero participar como pessoa. Não me venho com o prato feito que eu não vou comer. Então é muito complicado. E isso está desafiando os políticos, que não sabem como se relacionar com esse novo mundo que está em ebulição aí. Nós vamos precisar de duas coisas em 2018 no discurso dos nossos candidatos. Como retomar coesão e definir um rumo? Como retomar coesão no presente? Passarmos a divergir, brigar, mas como um só conjunto de seres humanos chamados Brasil. Como retomar coesão? E depois como, no meio dessa crise tão grande a cada dia, como pensarmos 20, 30, 40 anos na frente, tendo um rumo de para onde queremos chegar? Eu acho que é preciso que você se disponha a se mostrar. Ser sincero. Não é fácil ser sincero. Porque paga preço para ser sincero. Mas é preciso que os líderes se mostrem. Porque, senão, as pessoas não acreditam. Ele tem que ser, o que eles dizem, tem que ser relativamente compatível com o que eles fazem. E a desconfiança é grande, porque se quebrou o encanto. E tem que reencantar. Não no mau sentido de mistificar, mas no sentido de as pessoas poderem verificar que, efetivamente, aquilo que você está propondo, você acredita e você cumpre aquilo que você está propondo. Em outros termos, nós só vamos avançar, e espero que avancemos, se nós começarmos a quebrar a crise de confiança. Hoje nós temos uma ira contaminando a sociedade brasileira. E que vai ser, talvez, a principal musa do processo eleitoral de 2018. A ira. E a ira não combina com a urna. A urna que sai da ira, em geral, leva a desastres. Em vez de propor paraísos no imediato, para cada um, propormos uma nação para todos no futuro. Esse é o desafio que vamos ter nos próximos meses. Mas, se nos próximos meses não for possível, nos outros anos, nos outros anos, até que eu creio que o Brasil um dia vai se encontrar. desde que quebre a ira, que hoje domina, e essa falta e esse imediatismo. A ira e o imediatismo são os dois grandes inimigos que nós temos hoje.